Os Artistas Unidos estão em pleno processo de despejo do Teatro da Politécnica, onde a companhia residia desde 2011. Tem de abandonar o local até ao final deste mês. Quem lá trabalha admite que este pode ser o início do fim do grupo de teatro independente. De uma forma muito simples, pode desaparecer. Os Artistas Unidos têm hoje uma existência que se baseia muito, muito fundamentalmente, não ter um espaço próprio, não só para apresentar os espetáculos, mas para os trabalhos de ensaios. E se 2025 não começar com uma solução, eu acho que a companhia fica em sérios riscos de desaparecer no ano em que faz 30 anos de existência. Vários voluntários ajudam a desmontar escritório, oficinas e camarins, cujos conteúdos serão transferidos para um armazã. Isto porque os Artistas Unidos continuam a trabalhar com uma peça em cena e outras duas a estrear este ano. Também já assistimos a outros despejos como a Cognucópia, aqui há uns anos atrás. E nós, cidadãos de Lisboa, não podemos deixar que acabem com os teatros que nos formaram. O teatro é cultura e a cultura é a humanidade. Os Artistas Unidos, neste momento, estão a ser vítimas de um processo que eu acho completamente inqualificável, que é a ser despejados de um sítio que construíram, que criaram uma corrente de público, que faz um teatro extremamente sério e muito de uma intervenção absolutamente indispensável para o progresso humano e para as pessoas pensarem e estarem em conjunto. E é despejado por esse investimento. Em março de 2022, os Artistas Unidos foram informados pela Universidade de Lisboa de que não seria renovado o contrato de arrendamento deste espaço. Acusam a Câmara de falta de interesse em defender o teatro e a cultura na cidade. Esta companhia é uma companhia essencial na cidade de Lisboa, que faz um serviço público extraordinário de cultura e a Câmara Municipal tem a responsabilidade de garantir que a cidade tem oferta cultural e que não se resume a espaços privatizados, ou seja, nós precisamos que a cultura esteja acessível e que para ela estar acessível é preciso que ela exista. Será que a cidade de Lisboa e o Estado português querem que exista uma companhia como os Artistas Unidos? É disso que temos que esclarecer. Fonte da Câmara de Lisboa disse entretanto à Lusa que a autarquia continua empenhada na resolução definitiva do processo e que está a avaliar diversos espaços na cidade.